Aí ó Agora é só te botar Vem botar aqui Sai garolho Isso aqui tá parecendo uma cebola É verdade Ano que vem a gente já vai logo É, meu irmão não pode perder o peão Já vai logo Vai ser desclassificado Porque o peão é responsabilidade do dono Já é difícil O cara que doa Vizinho Tira teu pé daí Só aqui Tu resolveu parar Não entende Já é Já é Aí depois Dizem que tu fica dando a dica pro cara Já é um barcelona Só esse aí Tu já Resolve a parada Olha Cadê? Dez Tá ralando aqui ó Não tá aqui dá pra ver que não pegou da minha não É dez É dez Não É É É É É Não É Não Não tá em cima da linha, 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 não tá em cima nada. Não está, o corpo, a base dele não está, mas o corpo dele tá deixando. Não tá não, não tá em cima da linha, não. 10 pontos, vai dar. Foi 10 pontos, foi 10 pontos. Discussão entre o juiz. A diretoria chegou. Não, não valeu. Ah, tem que ser na mão, tem que ser na mão. Vai ver mesmo roubando aqui. Agora vai ter que tirar de novo, meu amor. Tem que ser na mão, cara. Vai ter que tirar de novo. Olha aquele lá. Vai entrar pela noite. Aí já entrou. Entrou pela noite mesmo. Aí. 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 Amigo, amigo.